Pode ser assim? A nossa paixão flutuar No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Som de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Você É o nosso amor O nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor O fogo com sabor de mel É o nosso amor Que me leva até o céu É o céu É o nosso amor Tudo fica azul A nossa paixão flutuar No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor O fogo com sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu Que nos leva até o céu O céu O céu É o nosso amor Tudo fica amor É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor Desculpa alguma coisa, gente Mas é que dá vontade de cantar uma parte dessa música fazendo o belo Na hora que eu fui ali atrás...